e começando esse vídeo aqui no estacionamento 35 é um pouco antes de embu das artes na rede de bittencourt olha que estão estacionados é barro a todo lado em eu ia abrir a caixa cozinha pelo jeito vai chover tem uma nuvem pesada pra lá eu liguei o cliente na verdade mandei mensagem que tem lá nós vamos em pesar os três quilômetros do cliente é um posto combustível só que o posto tem tem grade tudo fechado de bá vou dormir lá né tô bem de horário aí mandei mensagem para o cara ele bau posto não abre hoje ia dormir na beira da rua do lado da tenda tem uma tenda do outro lado que vende tá olhando e botei a mão no bolso aqui um papelzinho aí diz ele assim se quiser dormir botando o bolso ó ó no bolso ia dormir lá na tenda pode ficar lá a bem capaz de dormir beira de rua né ainda mais nessa região é que existe a região muito perigosa para roubo de caminhão coisa estava eu durmo aqui quatro horas da manhã eu acorde ó e vambora né agora achar um negócio para comer mas tem um restaurante ali tomar um banho primeiro vou dar uma analisada no terreno mesmo reconhecer o terreno outra coisa que eu vou fazer que agora desci bati os pneus vou mostrar pra vocês olha a carreta lá beleza pode ver que a traseira está mais baixa que a frente e desse lado aqui que está mais interessante olha só olha como ela ficou torcida assim ó mas vocês conseguem ver olha como ficou torcida eu vou puxar lá pra frente porque a roda do lado do motorista que estão mais alta que a outra e aí tua carreta ficou torta um direito a ela só puxar um dois metros pra frente já em direita aqui beleza galera reconhecer o terreno vou mostrar pra vocês aqui no estacionamento 35 tem um amigo meu douglas é de que as duas vezes ele vinha aqui eu sabia que tem a placa o outdoor lá em cima lá ó lá em cima do caminhão outdoor virado pra faixa pra estrada e lá tem outra placa lá na entrada lá embaixo mas eu nunca tinha vindo de douglas vai tal lugar um dia ele fala vai lá tem estacionamento aí veio duas vezes aqui agora chegou a minha vez tá bom apesar de eu ter ouvido falar e passado bastante eu nunca tinha entrado aqui é e também é o depósito dessa transportadora aí tomase logística é lá do rio grande do sul transportadora né não é de santa cruz do sul não lajado na jada não é mas é do sul o placa j tudo aí lá nosso caminhão povo ó tá vendo lá o imperador o banheiro é por aqui restaurante ali restaurante 35 ver depois como é que é a comida a tem um estacionamento para budel e ali a garagem deles a até um posto lá abastecendo e tá entendi banheira ser aquele azul ali dá uma olhada tomase espaço reservado para o banheiro não dá uma olhada e depois a gente eu vou mostrar como é que o restaurante disse eu puder né vocês deixar o cheiro da comida tá vindo aqui aberto das 6 às 22 e 20 depois das 22 só retirada tem uma placa lá na frente descanso dos motoristas ata não é banheiro aqui aqui não é o banheiro é lá naquele outro azul eu acho cozinha e tal aqui é reservado aquela empresa lá bem tranquilo né é isso isso a gente procura calma e tranquilidade tá bom para vocês verem como é que é a nossa vida nossa rotina aí ó só que o banheiro é aqui E agora o cara me apontou disse que era para cá ver se tem alguma porta aqui horário de almoço tem uma placa ali ó fiz horário de almoço perguntar em vez de dar um pause eu desliguei a câmera não tem ninguém no escritório aqui ó tem mercadoria para entregar piso e pelo cheiro banheiro é aqui o cheiro vem de longe também vai ao passo desktop eaki 不行 aqui ó ó Z prawa, põe z prawa aí Aqui E aí povo, bom dia Agora sim, 4 e 15 da manhã Estamos saindo aí do estacionamento Vou limpar aqui Deixa eu olhar como é que tá o andar da carruagem Olha lá Não consegue enxergar nem eu direito Galera acordando aí Tá bom Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem aí agora Vamos lá Descarregar a jamanta Tem que parar aqui pra apagar os caras, né Vou encostar a janela, vou descer, vou na janela do carona ali Não sei se não me cobraram ontem, se podia pagar na entrada, talvez ou não É 50 reais o estacionamento Cinquentão Olha aí Tá bem que agora não tá chovendo, né? Tomara que pare de chover um pouco Vou parar aí Pode apagar, tá? Pera aí Pronto, apaguei Vamos desligar a luz E vamos embora Tá galera, então Esse aí é o estacionamento Comi ontem Até gravei ontem Que dia noite Mas eu vim na chuva Tomi um banho de chuva E gravei aqui dentro da gabina E aí a câmera não tava num ângulo bom assim Não ficou legal Não ficou bom Então vou aproveitar gravar aqui agora Na saída Comi ali Uma comida boa Arroz, feijão Arroz, feijão Massa, farofa Bife Salada Por 28 reais Não, 27 Mais uma água com gás da grande Daí Eu tomei Aí a rodovia Red Temcur Outra coisa também Que eu comi Foi Um chocolate O Snickers Aí foi o Snickers E agora sim O banho tava bom A água tava quentinha Tava tudo direitinho Rodovia Red Bittencourt BR-116 Curitiba São Paulo Tem o nome de Red Bittencourt Eu fiz um vídeo uma vez E o cara me criticou Diz que o nome da BR É 116 Não tem nada de Red Bittencourt Ah, ele falou Eu não lembro mais Que ela tem Vários nomes Aí ele tem De Curitiba A São Paulo É Red Bittencourt São Paulo O Rio É Presidente Dutra Aí o cara Me encheu Falando Não lembro mais bem Como é que foi Mas dá bom Aqui Estacionamento Eu tava falando O banho O banheiro tava limpo O banho tava quente O box da direita Que eu peguei ali Era mais apertadinho Um pouco só Entrando naquele corredor Do banheiro Mas tava tudo certo Agora Vamos correr lá pro cliente Se Deus quiser descarregar Agora de manhã E já vamos Carregar de novo Tá, galera? Então esse aí é o vídeo Do nosso Domingo ali Que eu ia pra ter completado Ontem Até completei Até fiz Mas não gostei Então Vamos encerrar ele agora Chegando aí Na capital De São Paulo É a cidade de São Paulo Linda e maravilhosa Cidade paulista Beleza? Que Deus Gui e guarde E proteja todos A paz e o amor De nosso Senhor Jesus Cristo A fé Nos leva Nos faz Mover Montanhas Nos leva a alcançar Nossos objetivos Botar o joelho no chão E agradecer Ao Senhor Deus Todo-Poderoso Obrigado Certo? Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se possível Você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Isso é muito importante Para o nosso desenvolvimento Tá bom, galera? E eu Juntamente com o Bianchi De transporte Seu imperador Sigo buscando Legos e Legos De estrada Num horizonte Sem fim